musique bingo xixi pa nos chile 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 bode grigo esmano stor bisavet isluh sne bingo xixi pa nos chile Bingo xixia pra nos chefe 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 Bate em grigos manos tu Pisa o oito dos ne Bingo xixia pra nos chefe Bingo xixia pra nos chefe Tá de mano em teu momento Mira mama tu contento Riba gás num dalento Nostum outro pensamento Rei e guspa e me lin lin E me xixia junto cu i granberry ju Ek ben gefocust op mo' guala Breng di flessen vo' m'n pradas Na me xixia pa me a Nomi no kipu xixia Streden kaya los i kaya Na ke me xixia na ki aya Na ke pa espet de faya Ja me waiters in de faya Bingo xixia pra nos chefe 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 Bate em grigos manos tu Bingo xixia pra nos chefe 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 Bate em grigos manos tu Bingo xixia pra nos chefe Bingo xixia pra nos chefe Bingo xixia pra nos chefe Had a long day, Wichita Darja money baby, Wichita Ma pull up, Wichita Tene na que copia e repetua Bissem waiting through a snail Pasha heavy pa' mi niggas though Whip it, whip it, whip it, whip it, bruh Ma mix it, ma mix it, ma mix it, bruh Wasami das tem e be guapo De gaya ting chistin e nachos I quitou cu e chaca que sapo Duene que este pico datos Shisha de mi mane capo Tem bocara paperized, bruh Smalke money me da saiko Spet the fire me da pairo Bingo shisha pa' mi niggas 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 Vati kregas pa' mi niggas Bissem waiting through a snail Bingo shisha pa' mi niggas 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 Vati kregas pa' mi niggas Pisa, wait, estou a snap Pinto, xixia, pano xixia Pinto, xixia, pano xixia Pinto, xixia, pano xixia, pano xixia